Che roba, che roba, che roba, che roba 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 Che roba, che roba Che roba Che roba Che roba Você é o amor, você é o amor, você é o amor Você é o amor, você é o amor Você é o amor, você é o amor 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 Você é o amor